Olá, tudo bem? Seus cachorros, beleza? Olha, essa boa, hein? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepin. E hoje a gente vai fazer um exercício mental. É porque a gente viu a janela do Brasil aqui, ó. Ninguém contrata nada, Eduardo. Tá triste de ver. A gente fez uma coisa assim, jogadores do futebol europeu, não precisa ser necessariamente europeu, ou que estão jogando, fizeram muito sucesso na Europa, e que poderiam reforçar times brasileiros. Coisas possíveis. Então a gente vai fazer essa lista assim. Então não espera um Cristiano Ronaldo, tá? Não esperem um Messi, ok? Nos times brasileiros, ah, se o Messi jogaria no Palmeiras. Um cara que dá pra comprar um valor, por exemplo. Sim, um cara que daria pra comprar e um time brasileiro bancar salário. Tudo menos de 10 milhões de euros. Exato. Beleza? Então, isso que a gente vai fazer aqui, antes de tudo, melhor loja. Melhor loja. Essa aqui é nova, hein? Ó. Eu tô com a camisa aqui, um time da Europa muito forte. Peixão. Peixão da Europa. Inclusive, jogadores que eu vou citar nesse vídeo, vem com o peixão. Pode vir qualquer um. Inclusive veio um que jogou na Europa, né? Inclusive veio um, o Brian Luiz veio. Mas olha aí, ó. Essa aqui é nova. Essa aqui é nova, hein? 2018, 2019, hein? Muito bonita essa camisa, hein? A da Juventus vai sair também, é igual, tá? Então, se você quiser o mesmo desenho, tá pra sair. Tá pra sair. E essa do Peixão também tem lá. Corre lá no Fute Fanac, link na descrição e no primeiro comentário. Esse boné tem lá? Esse boné tem lá. Bonézão top, ó, do New York Knicks. Inclusive, times brasileiros. Faça esse boné aqui fechadinho, que eu adoro, viu, mano? É, não faz. Eu usaria de qualquer time. Não faz. Qualquer time eu usaria. Enfim, liga na descrição e no primeiro comentário. Bora lá, cara. 70% de desconto, você não vai se arrepender. Vai lá. Vamos começar aqui, ó. O que é aqui? Vou começar. São os 12 principais times brasileiros, tá? Tá. Então, você que torce pra Bahia, pra esporte, é... A gente pode fazer depois. Vitória. Me desculpe, Goiás. Eu preciso estudar mais a história dos times. A gente pode fazer mais. Né? Eu conheço a história dos times, mas não conheço profundamente todos. Você pode pôr nos comentários aí. Isso. Ó, esse jogador combinaria com tal time aqui que Bahia. Coisa viável. É, viável. Até de Paranaense. A gente pode fazer a parte 2. Isso. Então, a gente vai começar com o Inter Nacional de Porto Alegre. O Inter? A gente vai fazer uma homenagem. Uma homenagem boa. Uma homenagem bonita. Um dos ídolos do Inter. Maior, um dos maiores, né? Fernandão. Exato. E aí, quem que a gente pensou que poderia ser um cara que joga, fez sucesso na Europa, que tá, assim, final de carreira, ou contrato vencendo, ou que tá indo de traco? E pode jogar com a nova, hein? Fernando Torres. Fernando Torres. Pode ser o Fernando 2. Isso. A gente não é muito fã do Fernando Torres. Não. Eu não acho que ele é um grande craque, mas ele é um jogador muito eficiente. Ele seria bom no Brasil. Sim. Eu nem acho que ele seja do nível do Fernandão. E quanto tá custando aí o Fernando Torres? Mas ele teve momentos dele ser muito melhor que o Fernandão. E o valor de mercado do Fernando Torres tá bom. Dá pra comprar de boa. 4 milhões de euros. Pô, que susto. Ó, e todos esses valores de mercado a gente viu no site Transfermarkt. É. Então, o Fernando Torres, mas assim, ele tava com o contrato vencido com o Atlético de Madrid. Então ele foi de graça jogar no Japão. Então poderia ter sido negociado com o time brasileiro. É só ter visão. É uma coisa que a gente sempre fala. Por que os times brasileiros não se mexem pra tentar trazer um cara diferente? Ou às vezes tenta contratar uns perebas dos outros times. Exato. Tendo que teria esse dinheiro, você poderia contratar um cara representativo de fora. O Fluminense pegou o Junior Dutra? É. Não dá, né? É. Aí ele foi pro Grêmio, por exemplo. Agora o Grêmio. O Grêmio foi difícil. Foi. O Grêmio, assim, ó. Eu coloquei o Balotelli. Mas o Balotelli... Ele deu uma caída no valor, mas depois ele cresceu de novo. O valor de mercado do Balotelli chegou a ser de 6 milhões de euros. Totalmente provível. Quando ele chegou no Nice. O time brasileiro dá pra comprar. Mas ele foi bem. Então o valor de mercado dele foi pra 24 milhões de euros de novo. Então a gente tirou ele. É. Aí eu botei um centroavante, que seria muito melhor que o André. Um centroavante da costa do Marfinho. Pra lembrar o Jardel. É. O Lacina Traoré, que seria um centroavante trombador, cabeceador e tal. Pra lembrar o Jardel. E o Jardel, apesar de ter sido um baita de um goleador, ele não foi um super craque. Um cara muito habilidoso, com a bola no pé e etc. Então o Lacina Traoré seria uma opção viável. Tá sem contrato agora e custa 2,5 milhões de euros. O passe dele. É um cara que... Inclusive, Grêmio, presta atenção aí. Pode ser um cara bom pro time. Ia ser legal. Pô, nem por ser bom. Ia ser legal pro futebol, cara. É. Tipo, é um cara africano, assim. O africano fala francês. Tem o africano que fala espanhol. Claro, que tem todo o lance do salário. Aí o salário a gente já não sabe. É questão de negociar. E agora no galão da Massacan. Pro lugar do Anelka, que foi embora, outro francês, Eduardo. Nasri. Nasri, irmão. Ó, o Nasri, ele é um cara de 30 anos. Isso. É um bom meia. É, ele teve uma descendente na carreira. E o valor de mercado dele é de 6 milhões de euros. Porém, o Nasri não tem clube, então ele tá de graça. Ah, sem contrato, né? Então, é um cara que viria pelo salário, entendeu? Eu acho... Seria um jogador interessante. Não sei nem se o cara viria, mas ele tava no Antalho e Ospor da Turquia. Talvez o cara viesse pro Brasil. Ah, aqui a gente só tá especulando, mas é um negócio que não custaria, né? Pode ser qualquer time, cara. Não custaria nada. E, tipo, a gente zoou do negócio do Anelka, mas, tipo, como tem tom francês, seria uma coisa interessante, né? Seria. E teria, tipo, um puta bom em um negócio desses. Agora, no Cruzeiro, a gente usou uma estratégia diferente. Qual que é a origem do Cruzeiro? Qual que é o primeiro nome do Cruzeiro? Palestra. Palestra Itália, assim como o Palmeiras. Então, o que seria legal no Cruzeiro? Um jogador italiano, né? Exatamente. E a gente colocou aqui o Giuseppe Rossi, que é um ótimo jogador. Sim. Porém, o problema do Rossi é muita contusão. Mas é um cara muito talentoso, um canhotinho, bate bem. Inclusive, melhor que o Rafael Sobbs. Olha, você acha? Acho. Melhor que o Rafael Sobbs. Tá quanto essa bagaça aí? O Giuseppe Rossi está valendo. Tá sem time também, então seria um cara que seria de graça. Mas o passe dele tá avaliado em 1,5 milhões de euros. Ou seja? 31 anos de idade. É um cara viável. Bem viável. Bem viável. Tipo, ele jogou no Villarreal, jogou na Sampdoria, no Gênoa. Então, o Gênoa, ele não ficou exatamente por causa de contusão. Mas dizem que ele está totalmente recuperado. Já no Fluminense, um time de origem inglesa? É, os primeiros jogadores do Fluminense tinham muitos ingleses. Então, a gente falou, vamos tentar pegar um inglês que tá no mercado aí. A gente pensou no Rooney. Mas como o Fluminense tá meio quebrado, o Rooney e o valor de mercado dele, 10 milhões de euros, ele acabou de ir pros Estados Unidos? Sim, é complicado, é um valor muito inviável. A gente falou, vamos pegar um inglês mais barato. Sim, e bom. Mas que seja bom. É. A gente pegou o Defoe. É, o Germain Defoe. Germain Defoe por 2,5 de euros. É, é um centroavante ou jogador de lado de campo aí que tem 35 anos. Pô, é velho. É velho. Quantos anos tinha o Seedorf quando veio pro Botafogo? Verdade. Né? E o Defoe é um cara que se cuida muito. Então, tipo, pode ser um cara que não se machuca, muito raro se machucar. Então, podia chegar aqui e fazer sucesso. Inclusive, falando de Botafogo. Sim. Deixou saudades? Sim. O holandês. O Clarencio. O Clarencio. O Clarencio Aparecido. Clarencio Aparecido Seedorf. É. O Seedorf chegou no Botafogo com 36 anos. Caramba! E jogou bola, hein? Pô, e foi legal pra caramba? Foi legal pra caramba. Qual o boom que teve aqui? Quanto o Botafogo foi falado por causa do Seedorf. Inclusive o Seedorf é bola de prata. Sim. Né? E aí a gente falou, caramba, seria legal um holandês de novo no Botafogo. E pensamos no Snyder. Ó. 33 anos. Classe, hein? Tá jogando no Catar. E o valor de mercado dele é 4 milhões de euros. Pô, o Botafogo tem dificuldades financeiras. Mas, pô, será que não vai tentar? Tipo, um empréstimo, sei lá, um cara muito bom. É. Aí eu pensei ainda, pô, não tem. Tem o mais barato. Tem o Vanderwart. O Rafael Vanderwart. Só que o Vanderwart, ele tá há muito tempo em má fase. Mas, tipo, é um cara, um canhoto, habilidoso. É que no Brasil, com os jogadores que tem aqui, eu acho que deita e rola, viu? É, poderia fazer um puta sucesso aqui. Então, tipo, tem duas opções viáveis. Botafogo holandeses. Eu acho que seria legal pelo futebol e, pô... E o Vanderwart quase já veio jogar no Brasil, hein? E pra movimentar, cara. É, já quase veio jogar no Brasil. Então, é um cara que poderia ser, né? Poderia. Aí a gente vai pro Vascão da Massa. Qual que é a origem do Vasco? Tem que ter um de bigoda lá, né? Portugal. Português. Vasco da Gama. Sim. Aí no Vasco eu falei, pô, podia ser o Nani, né? Mas tá caro. Nani, pô, baita jogador, não sei o quê. Jogador lá de campo. Português, combina com o Vasco e tal. Só que o Nani custa 6 milhões e meio de euros. O Vasco, nas atuais situações aí, está triste. Pois é. Aí, caramba, pô, podia ser, né? Aí a gente pensou também no João Maltinho, que acabou de sair do futebol europeu do Bônaco e foi pros Estados Unidos também. Ou seja... Mas ele podia ser um cara que estava sem contrato e podia vir pro Vasco. O valor de mercado dele é 5 milhões de euros. Legal. É um pouco mais barato que o Nani. Mas, pô, é um meia, muito bom. É um cara que o Vasco precisa, inclusive, no meio campo. Então seria um cara interessante pro Vasco. Seria legal. E ainda sem contrato, valor baixíssimo, é o zagueiro José Fonte. O Vasco tá com problema na zaga. É. Ele tá sem clube agora. Seria muito maneiro esses caras no Brasil. É, ele tem 34 anos, mas é um ótimo zagueiro. Então, tava na Copa do Mundo, inclusive. Sim. Pode ser uma opção pro Vasco. Eu vado, vocês vão ficar de olho aí. E agora no Mengão, o time que tá com dinheiro aí, a gente pode fazer uma extravagância melhor. É. Uma extravagância, uma senhora extravagância. E olha que pelo valor de mercado não é quase nada. É, quem sei. Por 4 milhões de euros o Flamengo poderia comprar essa daqui? Ibrahimovic. Imagina o Ibrahimovic no Brasil, Eduardo. Ah, sim. Pra tirar o Ibrahimovic dos dos Anjos seria muito difícil, né? Isso, mas a gente tá mostrando aqui que não é uma coisa tão absurda de acontecer. O Ibrahimovic, nesse tempo que ele tá nos Estados Unidos e você deve achar, caramba, uns 4 meses, já fez 12 gols. Então, né? E outra. Se o cara vem, você consegue arranjar aqueles parceiros que pagam salário. Imagina o Ibrahimovic como que ia movimentar aqui. Quanto que ia vender de camisa do Flamengo? Mas é, e o Ibrahimovic fala espanhol, né? É um cara que, tipo... Sim. Pra você falar espanhol, pra você falar português é um pulo, né, cara? E ele no Flamengo ia cair com uma louva, cara. É. Então, por que o Ibrahimovic no Flamengo? Por que o Ibrahimovic tá do clube? Porque o Flamengo tem dinheiro, cara. Sim. O Flamengo é um time que paga 800 de pau por mês pro Guerreiro. Flamengo e Palmeiras é os que dá pra gastar. O Flamengo paga 800 de pau por Guerreiro e paga 800 também pro Diego, se eu não me engano. Então, imagina pagar o Ibrahimovic. E se pagar um milhão e meio pro Ibrahimovic... Não era nem um absurdo. Pro Flamengo não é um absurdo, entendeu? Fora aquele lance de parceiros pra pagar salário. Pois é, ou tipo marketing mesmo, em cima do nome, cara. Tanto de camisa do Flamengo que venderia na Suécia. Aí vamos para o São Paulo. São Paulo eu tive dificuldades, de verdade. A gente pensou em goleiro, né? Escrevi muitos nomes. Porque tem o ídolo, Rogério Senne. E o goleiro lá de São Paulo também... É, os goleiros de São Paulo são contestados. Muita gente não gosta do Sidão e muita gente não gosta do Jean também, embora o Jean eu acho que tem a futura. Então a gente falou, vamos pegar um cara de renome aí. É, aí a gente pensou em quem? Iker Cacilhas. Puta nome. É um goleiro já, em uma certa idade, tem 37 anos. Já. Mas pra goleiro... Mas logo um pouco 40 aí jogando bola. Pois é. E o Cacilhas, ele acabou de renovar o contrato mais uma temporada com o Porto. É titular do Porto, 37 anos, mas está com um valor de mercado de 1 milhão de euros. Aí, pô, não quero o Cacilhas. Sabe quem tem também? Joe Hart. Que apesar de não estar uma grande... Quase foi pra Copa. Não está numa grande fase aí no West Ham. É um goleiro jovem, 32 anos, pra goleiro é um goleiro novo. E, pô, está sem contrato. Pode ser que seja uma boa aí. É um goleiro seguro, pô. Mas no São Paulo ainda botei jogadores uruguaios, né? Tipo, tem o Quartz, pra combinar aí com a tradição de São Paulo. Tem o Lugano. É, o Lugano, Dario Pereira, não sei o quê. Então, mas eu acho que o goleiro seria mais interessante. Olha, eu gostei do John Hart. E do Cacilhas também. É que o John Hart é um pouquinho mais novo. É, tem mais tempo de estrada aí. E é um cara que você bota pra jogar e vai sentir camisa, cara. Pois é, então, tipo, tá acostumado com pressão. Seria uma boa. E aí a gente vai pro Palmeiras. Outro time que tem bala. Qual que é a origem do Palmeiras de nome? Itália. Palestra Itália, igual o Cruzeiro. Exatamente. Mas os dois compartilhavam o mesmo nome. Poderia ser, inclusive, o Ibrahimovic no Palmeiras. Que tem dinheiro. Vamos tentar segurar a tradição italiana do Palmeiras. Vamos, vamos, vamos tentar. Que, inclusive, já teve o Marco Osso. Vamos respeitar essa história? Vamos, vamos respeitar. Que era ruim. Mas beleza. E aí no Palmeiras a gente pensou em que... Até o tempo atrás poderia ser o Pirlo, né? Poderia ser o Pirlo. Inclusive fiz um blog na época do Futirinhas. Isso aqui já é do blog, esse posto. Que o Pirlo seria o jogador do Palmeiras e o Cassano seria o do Cruzeiro. Mas aí... Os dois já pararam. Fala que tá velho, né? Mas o Palmeiras poderia comprar um cara bom. Bom, muito bom. Giovinco. Giovinco que tá jogando nos Estados Unidos. Tá jogando nos Estados Unidos. Bate e falta. É, habilidoso pra caramba. Tem ótimo passo, visão de jogo. Seria um cara no Palmeiras que faria uma diferença monstruosa. Seria legal. Já que o Dudu queria ir pra China, você traz o Giovinco pro lugar do Dudu, meu parceiro. E tem dinheiro do Palmeiras pra comprar, né? Tá quanto aí o Giovinco? 8 bilhões de euros. O Palmeiras? Totalmente viável. Abou quanto no Borja? Quanto foi o Davidson, né? Foi o Borja e o Davidson. Você não achou que não tinha pra contratar o Giovinco? Inclusive com salário. Então não deve ser um salário monstruoso nos Estados Unidos do Giovinco. É, ainda a gente colocou aqui o Montolivo como opção. Também. Que é um volante, um meia, mas o Palmeiras no meio campo tem bastante opção. Então eu acho que seria mais interessante um Giovinco da vida aí. Já no Corinthians, o meu time, eu gostaria, um cara que tá no mercado legal, com 3 milhões de euros, aquele volante pra dar uma ajeitada. Foi especulado aonde? No peixe. Pra dar uma ajeitada no meio campo do Corinthians ali. Se bem que dá pra jogar no lugar do René Junior, eu acho. Dá. Será? Não sei. 3 milhões de euros, Schoensteiger. É um ótimo jogador. Tá no Chicago Fire, nos Estados Unidos. Schoensteiger gosta do Brasil. Gosta. Né? Veio aqui, foi campeão. Veio aqui, deu um passeio. Deu um passeio. Vai estar num passeio. Ficou postando em português depois, é porque gostou do Brasil. Certo, então? Já pensou no meio campo? Por que que o Schoensteiger? Por que o Corinthians é um time, cara, é uma desgraça que eu acho. Com o volante, né? Corinthians compra volante, a desgraça dá certo. Até o Paulo Roberto. Imagina ele com a 7 do Marcelinho. Pois é. Que maneiro, cara. Aí ele faz um gol de trivela, pronto, já bota o Kevin Poison nas costas. É, velho. É, é. Ah, mas 33 anos, pô. Dá pra jogar. Tranquilo. Ia ser legal. E aí, tipo, uma opção, eu botei o Yaya Tchuré também. Que foi especulado aonde? Olha lá, no peixe. 2.5 milhões de euros. É, é um ótimo jogador. Tá sem clube. Seria um jogador que você entrega a negociar salário. Sim. Pode ser, eu não preciso. Seria bem maneiro. 35 anos de idade, mas ótimo jogador. E o seu peixão? Vem. Vem, vem que tem. Olha lá. Honda. O Vasco o quê? Tá caindo pro Vasco. O Vasco está saindo da caixinha. É isso aí. Eu acho muito legal. Também acho legal. Por que que o Honda? Porque o Santos já investiu em jogadores japoneses. Olha lá. Teve o Kazoo, o Maezono, Maezono fez gol. Vou contar uma história, você que é jovem. Maezono veio jogar no Santos em 98. E aí, torcida lá. 1, 2, 3, coloca o japonês. Colocou. Ele entrou, fez gol. Sabe o que ele fez? Pra torcida do Santos. Ele não sabia o que que era. Não. Ele acha que isso aqui é muito obrigado. É, ele mandou a torcida do Santos cala a boca. Mas tava todo mundo na zoeira. E todo mundo levou na boa. Eles queriam o Honda. Então tá quanto, Honda? O Honda tá 4 milhões de euros. Tanto que o Vasco quer. Se o Vasco quer, porque dá. Mas o Honda tá 4 milhões de euros, porém ele está sem contrato. Ou seja, vem de grátis. Vem de grátis, né? Negocia. Aí, tipo, pô, o Honda tá indo pro Vasco. Pode ser que vem tendo o Vasco. Santos contratou o Brian Ruiz. Já tem cara. Verdade. Quem que é o estilo do jogo do Santos? É um jogador de ponta, um cara habilidoso. Quem que eu pensei? Outro sem contrato. Ben Arfa. Ben Arfa. O PSG está sem contrato, está sem clube. Ben Arfa. Já pensou ali fazendo bola? Pois é, joga na direita e tira o Gabigol. É. Né? E aí, pô, tem um cara habilidoso, pô. 30 anos, jovem. Mas o Santos tem dinheiro agora que vem do Rodrigo. É, vem do Rodrigo aí, né? E tá vendendo o Lucas Veríssimo também. E compra antes de enfiar o dinheiro no cu, como sempre. Pois é, né? Então fica aí. O que você achou? Você achou que faltou um cara? Dos outros times, por favor, coloca aí. Deixa nos comentários. Você torce pro Bahia? Quem que você acha que era legal? É, e coloca assim, ó. Tipo, eu acho... Uma dica, vai lá no site TransferMarket. Você digita ou não, jogador, você vai ver o valor. De mercado. Daí você vê se é viável, se não é. Aí, por exemplo, sei lá, o jogador que botei aqui, o Giuseppe Rossi. Ah, eu acho que o Giuseppe Rossi combina com o Sport. Por quê? Porque o Sport tem uma tradição XXI, entendeu? Tem o Gurkuf aí no mercado, tá barato. Tá sem combi também. Dois milhões de euros no mercado. Apontavam como o novo Zidane. Então você vai lá no TransferMarket? Não, não é... É de gosto. Ah, não. A gente usa pra fazer nossos posts. Sim. Vê o que combina com o seu time. É, pega um jogador. Pô, Caio, o Sport jogou vários, sei lá, é... No começo da história do Sport jogou alguns alemães. Então, tipo, vou procurar jogador alemão que combina, por exemplo. Entendeu? E com o valor que dê pro Sport contratar, né? O que você achou desse vídeo? Deixa aí nos comentários dicas de próximos vídeos. E segue a gente no Instagram, manda mensagem na última foto que a gente responde no começo dos vídeos. E faz um cocô. Curta, comente e compartilhe, beleza? Com cocô, saudade, hein? Saudade. A gente volta no próximo vídeo e... Valeu. Valeu.